Oi pessoal da Soberana TV, eu sou o Marcos Caim e hoje nós estamos aqui com uma presença super ilustre que é da Luana e queria cumprimentar todos vocês, a gente vai entrevistar ela que é candidata a vereadora pela cidade de São Paulo e é uma reeleição. Luana, você gostaria de se apresentar para o nosso público da Soberana? Boa noite gente, primeiro muito obrigada para a Soberana TV, há algum tempo que a gente estava para fazer esse diálogo, fazer essa conversa, a minha voz não está das melhores, eu estou numa voz de final de campanha, é assim mesmo, é normal, quando a gente fala todos os dias sem parar com muita gente, mas para me apresentar rapidinho, eu sou Luana Alves, eu estou como vereadora da cidade de São Paulo pelo PSOL, sou psicóloga de formação, sou trabalhadora do SUS, sou educadora popular, coordeno faz parte da Rede Emancipa, que é o Movimento Social de Educação Popular, sou militante do Movimento Esquerda Socialista, que é uma corrente, uma tendência interna dentro do PSOL, sou militante do mês, já faz 11 anos praticamente, eu estou como vereadora hoje na cidade de São Paulo e também candidata à reeleição. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Luana, é como é ser uma vereadora de esquerda na cidade de São Paulo? Gente, primeiro falar sobre ser de esquerda, que eu acho importante, eu sou uma mulher preta, que não nasce em berço de ouro, sou da classe trabalhadora, ser de esquerda é a partir de um ganho de consciência política do meu lugar, a sociedade de classe, né? Então eu não divido exatamente o mundo entre pessoas de esquerda e direita, eu entendo que existem graus diferentes de avanço de consciência, mas existem trabalhadores e exploradores, sobretudo. E a Câmara Municipal de São Paulo é um espaço que, tradicionalmente, é um lugar de exploradores. A Câmara é um espaço onde estão expressos, majoritariamente, infelizmente, os interesses de uma classe dominante. Então, quem está na Câmara são os filhos, os netos, os trinetos de pessoas que já eram vereadoras, que foram deputados, gente que é dona de fazenda, gente que é empresário. Você vê nos nomes dos mármores na Câmara Municipal, literalmente, porque os nomes são escrustados no mármore, assim, você vê, às vezes, os mesmos nomes repetindo muitas vezes, assim. Porque são, às vezes, as mesmas famílias, ou os mesmos clãs políticos, ou os mesmos grupos que vão se reproduzindo naquele espaço. Pessoas como eu, pessoas que não são das velhas oligarquias políticas, são uma exceção. Claro, a gente consegue batalhar para avançar em políticas públicas. Por exemplo, aprover a Lei Escola sem Racismo, conseguir uma primeira cassação para o racismo da história, conseguir uma provar em primeira o projeto de lei que dá passe livre para quem vai para o CAPES. Mas, sobretudo, é um espaço da gente conseguir organizar as lutas de resistência contra os ataques. Então, eu consigo denunciar o que está acontecendo. Os vereadores que são do lado da direita, que são do lado da elite política, né, que está ligado com empresariado, que está ligado com forças econômicas muito poderosas, eles detestam exposição. Eles não gostam que alguém fale o que está acontecendo, que alguém denuncie o que está rolando, que a Luana, ou qualquer outro parlamentar como eu, vá lá e diga que naquele dia vai ser a votação, a privatização da Sabesp. Ou eles detestam que a gente divulgue como cada um votou. Então, o meu papel, para além de conseguir fazer avanço, e a gente, modéstia a parte, conseguimos fazer, mesmo numa situação muito adversa, conseguimos algumas conquistas, a gente, sobretudo, está para ajudar a organizar as lutas contra os ataques. Por eu ser vereadora, eu chego em mais lugares do que a maioria das pessoas. Eu converso com mais gente do que a maioria das pessoas. Eu acesso à imprensa, eu tenho instrumentos institucionais que têm um pouco mais de força, e isso ajuda a organizar a luta social e política contra os ataques. Então, um pouco esse papel que eu tenho de fortalecer os movimentos que estão fora da Câmara, esse papel, eu acho que a gente tem cumprido de uma forma bastante intensa, assim. E ainda na esteira do que você estava falando, eu gostaria de perguntar como é estar na Câmara Municipal, lidando com grupos como o MBL, como o Partido Novo, como bolsonaristas. E o seu mandato foi sempre um mandato muito combativo. Essa alcunha que você colocou na campanha é bem apropriada, caçadora de racistas, e é um mandato que a gente acompanha e vê que é bastante combativo. Então, como é estar dentro da Câmara lutando contra essas forças da direita? Às vezes cansa, porque esses caras cansam muito a gente. Eles tentam fazer a gente chegar no limite da nossa paciência. Então, eles tentam criar situações onde eu fique de histérica, onde eu fique de doido, onde eu fique de agressiva. É pior para eu ser mulher, para eu ser preta, para eu ser jovem. Mas assim, eu tenho aprendido a lidar nesses quatro anos. Eu acho que eu fui lidando melhor. Eu lido melhor agora do que eu lidava no começo, assim. Porque eu fui vendo que grande parte deles, assim, eles são uma nova, um novo verniz, uma nova roupagem para a velha política. O MBL, por exemplo. O MBL elegeu alguns vereadores, hoje não tem nenhum vereador. Todos foram saindo. Mostra o que é o MBL, né? Todos os parlamentares, digamos que eles tinham, foram para o Centrão. Mostra o que eles são. Eles falam de uma maneira engraçadinha, de uma forma diferente, mas no fundo, eles são o que sempre foi. Se você olhar a origem dos caras do MBL, são caras que também são filhos de políticos, são caras que também são filhos de empresários. Eles são uma nova roupagem para uma coisa bastante antiga. Tentando levar aí uma reorganização de uma certa nova direita, que eu tenho muita dificuldade de entender o que tem de nova. Mas lidando com eles, é você entender que você tem que tentar jogar na mesma moeda. No sentido, se eles vão tentar no limite máximo da minha paciência, eu vou tentar no limite máximo da paciência deles. Eu também vou para cima, eu também não fico de cabeça baixa. Eu também questiono. Eu não aceito determinadas provocações, né? Então, eu também vou indo para cima deles, assim. E é isso que eu aprendi a fazer nesse período. Tem coisa que a extrema direita fala, né? Coisas nojentas que eu não deixo passar. Que eu questiono, que eu vou para cima. Recentemente, uma vereadora do PL teve uma fala extremamente LGBTfóbica, assim. Ela falou que pais que levavam seus filhos na parada LGBT eram covardes. Tervi na hora, interrompi a fala dela, falei que aquilo é um absurdo. Lembrei que a LGBTfobia era crime no Brasil. E ela resolveu, junto com a bancada do PL, entrar com um pedido de afastamento do meu mandato, que é uma espécie de cassação, por eu ter imputado o crime. Tenho muito orgulho de ter esse pedido assinado por todos os vereadores do PL. É exatamente quem eu quero que não me queira dentro da Câmara Municipal. Então, assim, é isso. A gente vai aprendendo a lidar. E eu sou psicóloga, né? Assim, eu não tenho medo de surtinho, eu não tenho medo de grito. Muito menos de surto fake, que é o que eles mais gostam de fazer. Muitos deles fingem que eles estão agitados, que é fingimento. Grande coisa é performance, assim. Eles performam o tempo todo. E isso não tenho medo. Sinceramente, acho até meio ridículo. Lana, você falou que é jovem, uma mulher jovem, negra, que vem de periferia. O nosso coletivo faz um trabalho na internet e conversa principalmente com os mais jovens, né? Que estão nas redes. A ideia da Soberana é ocupar esse espaço nas redes, que, de certa maneira, a esquerda marcou o passo em relação à direita. Enquanto eles já estão muito mais organizados nas redes, nós ainda estamos começando, como esquerda, a nos organizar, a tomar esse espaço. E aí, dentro da esteira, eu queria perguntar como foi pra você ser eleita a vereadora mais jovem do estado de São Paulo? Como foi isso? Como foi essa experiência? Quando você entrou na Câmara, quais foram os desafios que você enfrentou por ser uma mulher negra, jovem? Conta um pouco pra gente dessa sua experiência no início do mandato e o que você aprendeu? E o que você fala pra juventude que quer se engajar politicamente? Eu vou só fazer um contraponto muito pequeno, mas necessário. Eu não fui a mulher mais jovem eleita do estado. Eu fui a mulher mais jovem eleita da cidade. Porque tem uma mais jovem do que eu, que é a Bruna, de São Caetano, do Mulheres por Mais Direitos, mandato coletivo do PSOL, do MES também, do grupo que eu faço parte. E a Bruna é incrível, então eu sempre gosto de falar que ela também, ela, de fato, foi eleita com 21 anos. A Bruna, ela, além de ser uma menina, né? Uma mulher eleita com 21 anos, ela é muito braba, de verdade. E lá ela é sozinha. Só tem ela, de mandato de oposição na Câmara de São Caetano. Então lá o bagulho é pesado em cima dela. Mas ela é muito braba, ela vai pra cima, ela não se intimida também. Mas como foi ter sido eleita, ter ocupado esse lugar, pra mim é um lugar de muita responsabilidade, assim. O discurso de nova política, de renovação política, ele tá virando bem comum. A direita adora usar o discurso de nova política pra botar o filho de um vereador, por exemplo, entendeu? Então, se você não representa real uma renovação, se você não é um jovem que, de fato, de verdade, é uma mudança, você vai ajudar pra descrença na política das pessoas. Você vai ajudar pro jovem afastar mais ainda. Se você vacila tendo esse lugar, três vezes piora a descrença do que se fosse um cara que já era um cara que ninguém esperava muita coisa mesmo, entendeu? Então, pra mim, é um lugar de muita responsabilidade, porque eu entendo que eu preciso representar grupos que nunca são representados. Assim, eu acho que a gente vai fazendo isso de várias formas, né? Quando eu falo, por exemplo, do Escola Sem Racismo, que é o projeto que a gente conseguiu aprovar, de formação e igualdade racial, pra todos os professores da rede pública e privada de São Paulo por pelo menos oito horas anuais. Isso é pro jovem. Isso é pro jovem preto, que tem as suas primeiras experiências de racismo na escola. Quando eu coloco um projeto de lei que é o Marco pela Vida e Saúde dos Trabalhadores de Aplicativo, esse PL que fala sobre a vida e saúde de quem tá no aplicativo, ele não foi feito na minha cabeça. Conversei com uma galera, conversei com a Associação de Motorista, conversei com a Juventude, conversei com o gente que tava com um bag nas costas, assim. Foi um processo coletivo, entendeu? Então, eu entendo nesse lugar de responsabilidade, de pensar essa representação, e principalmente de apoiar movimentos. Eu vim de movimento de juventude. Eu vim de Junto, que é um grupo de juventude e tá em várias universidades, escolas, grupos pelo país. Eu também construí a Rede Emancipa, que é de juventude, apesar de alunos do cursinho poderiam ser de qualquer idade. Então, parte da minha tarefa, né, além de pensar a juventude dentro da Câmara, é fortalecer movimentos de fora. Não só os movimentos que eu vi, mas os movimentos que eu sei, que representam essa força política, assim, né, que tem essa visão de pensar a organização política da juventude, porque essa é uma força histórica, né? A juventude se organizando politicamente produziu muita mudança histórica no Brasil. E se a gente perde isso, a gente vai ter retrocessos. Luana, recentemente, a gente viu a privatização da Sabesp com o grande apoio da gestão do Nunes. Eu queria saber, como você pretende combater essa onda de privatizações apoiada pelo Nunes e pelos outros candidatos da direita? Lutar contra a onda de privatizações é simplesmente a gente lutar contra o neoliberalismo. Eu acho que é a luta das nossas vidas, assim. Não tem muito uma fórmula. É a gente conseguir fazer o enfrentamento político e social para os sindicatos, para o movimento social, por associações, por coletivos de juventude. A gente fazer resistência nas ruas por meio de greves, por meio de mobilizações, por meio de protestos, para conseguir tentar fazer frente a isso, né? Eu acho que a gente está em situação, apesar do avanço do neoliberalismo, do ponto de vista de opinião pública, a minha opinião pessoal é que a gente está numa situação melhor do que a gente estava há alguns anos atrás. Lá em 2016, por exemplo, quando o Dória foi eleito, ele era o cara que o mote dele era a privatização. Faz quase 10 anos, faz uns 7 anos, assim. E pegava muito. Pegava muito porque tem a ver com o sucateamento das políticas públicas do Estado. Imagina, né? Se a UBS está muito ruim, aí chega a UES e melhora, pelo menos no primeiro momento, as pessoas gostam. Assim, né? Se você tem uma situação em que o trem estava muito ruim, aí quando você entregou para a via mobilidade no começo, ela reformou alguns treinos. Não sei se você lembra disso. Você teve ali, no começo, uma melhoria, você teve uma reforma, carros novos. Então, isso acontece. É um efeito da maneira como as privatizações, os serviços fundamentais acontecem. Eu acho que esse efeito está passando. Eu acho que as pessoas estão vendo que é um mau negócio. Quando você fala, por exemplo, da privatização da energia com a Enel, quando você vê com a via mobilidade, as experiências práticas que as pessoas estão tendo com privatização, estão levando elas a acreditar que é ruim. Assim, isso não era tão comum alguns anos atrás. Hoje por hoje, a gente tem mais condições de fazer um debate público de que privatização não resolve, né? De que, pelo contrário, a gente tem que cobrar para que as políticas estatais sejam de qualidade, né? Para que sejam bem fiscalizadas, para que tenham, na verdade, inclusive, gestão mais democrática, gestão mais popular. Então, é isso que a gente tem que colocar. Eu acho que a gente tem mais espaço para isso. Tanto que a pesquisa que foi feita em relação à opinião da população sobre a privatização da Sabesp, como já mostrou isso, a maioria da população de São Paulo, capital e do Estado também, foi contra a privatização, mesmo com a Sabesp tendo problemas. É importante que a gente fale isso, assim, eu sempre tomei esse cuidado. A Sabesp é uma empresa pública que eu acho que, dentre as do país, oferece o melhor serviço. Essa é a real. Mas tem muito problema, gente. A periferia de São Paulo, se você liga a torneira entre 10 da noite, 6 da manhã, você não tem água. Assim, é ruim mesmo, em vários aspectos. É importante que a gente diga isso. E mesmo assim, a população foi contra a privatizar. Olha isso. Significa que as pessoas já estão sabendo que não vai resolver. Por mais que elas tenham experiência ruim com a Sabesp em grande parte das periferias de São Paulo. Então, acho que a gente consegue fazer esse debate público, avançar com isso. A gente conseguindo ganhar a prefeitura de São Paulo, eu estou apoiando o Guilherme Boulos, para prefeito, a gente vai levantar a pauta muito, muito, muito firme de reversão da privatização. Vai ter multa, vai ter isso, vai ter, entendeu? Vai ter briga na justiça, a Equatorial lá, que comprou uma parte da Sabesp vai para a STF, vai, vai, entendeu? A gente vai ter que bancar. Vai ter que bancar ser um governo de esquerda que vai reverter uma privatização. E eu acho que isso é importante, inclusive, para demonstrar qual que é a disposição que a esquerda tem para defender o que é direito das pessoas. Eu acho que isso é bem importante. Luana, segundo dados do Ministério da Saúde, a taxa de suicídio entre jovens negros é 45% maior do que entre jovens brancos. Eu, como homem negro, me preocupo muito com isso, inclusive esse é o mote da minha criação de conteúdo. Eu falo de conteúdo a partir de um viés de raça e classe. E eu queria saber, você como psicóloga e candidata à vereadora, quais são as suas propostas para a população negra nessa área da saúde que é tão importante, da saúde mental, que é tão negligenciada entre os nossos? Eu acho que eu vou responder essa pergunta de duas formas. A primeira forma é que toda proposta minha é sobre saúde mental da juventude negra. Qualquer política que eu apresento, seja de concurso público na saúde, escola sem racismo, São Paulo e Saulo Preto Indígena, que é uma política de memória de racista em relação a monumentos de colonizadores. Luta contra a privatização da Sabesp. Marco pela vida e saúde dos trabalhadores de aplicativo, para eles terem ponto de apoio, possibilidade de descansar no meio do trabalho. Tudo isso tem a ver com a nossa saúde mental. Quando a gente fala de prevenção do suicídio, é um debate difícil da gente fazer, é muito duro. Eu acho que existe uma linha de pensamento, que não é uma linha maliciosa, mas eu acho que é ingênua, que é uma linha de que se a gente fizer mais serviços de saúde mental, as pessoas vão se matar menos. Eu não acho que é bem assim. Ajuda a gente ter mais acesso à saúde mental. Ajuda muito, 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 muito mesmo. Mas a gente precisa questionar um sistema que adoece as pessoas. Um sistema econômico, um sistema de divisão do trabalho, um sistema familiar. Quando eu proponho o São Paulo sem LGBTfobia, que também é uma espécie de... Sabe aquele protocolo não cale? De mulheres em bares, enfim, sobre violência. O São Paulo sem LGBTfobia é uma espécie de protocolo não cale para as pessoas LGBT que sofrem situação de violência LGBTfóbica em estabelecimentos públicos ou privados. Tudo isso tem a ver com a nossa saúde mental. Tudo isso é a gente pensar formas de vida, de viver, que a gente não adoeça tanto. Que a gente, assim, consiga minimamente ter tempo para lazer, ter tempo para pensar o projeto individual. Que a gente não fique massacrado pelo medo de não ter trampo no mês que vem. Que as mulheres não fiquem massacradas também pela necessidade de trabalho fora de casa, trabalho dentro de casa. Além da questão de jovens negros que tem um índice de suicídio muito maior, isso é importante da gente entender, a gente também tem o número de mulheres aumentando dentro das taxas de suicídio no Brasil. Isso tem a ver com muitas coisas. Sobrecarga tem a ver também com a questão de substância, de uso de substância. A gente tem pouca política de cuidado para pensar formas honestas de falar sobre drogas. Eu acho que descriminalização, por exemplo, é um dos pontos importantes. Porque a gente descriminalizando, a gente consegue passar a fazer um debate honesto sobre drogas. por que que se usa? Qual se usa? Como se usa? Em que estado emocional se usa? Ninguém faz esse debate. É muito rápido fazer esse debate. É um debate muito moralista, assim, do tipo, ah, legaliza ou não legaliza. Tá, mas vamos discutir a droga em si? Como que se usa? Por que que se usa? Como que se começa? Assim, como que isso tem a ver com o estado de sentimento? Assim, eu acho que isso é importante. Tudo isso tem a ver com política de saúde mental. E eu acho que de tentar evitar formas mais radicais, assim, de morte. Quando a gente fala de índice de suicídio, é ponta do iceberg. Antes de uma pessoa vir a tentar se matar ou se matar, ela tá num sofrimento muito anterior a muito tempo. Assim, então, eu acho que pra... pra a pontinha do iceberg das pessoas que tiram a própria vida ou tentam tirar a própria vida, a gente tem uma parte enorme lá embaixo de gente que tá ansiosa, de gente que tá em crise depressiva, de gente que tá com falta de perspectiva. Você vê o sistema que a gente vive e eu acho que a gente tem que fazer um enfrentamento a esse sistema. Mas, claro, tem que pensar também acesso à política de saúde mental. Tem um projeto de lei que eu apresentei, que eu acho importante, por exemplo, que é o Passilíbrio pro Cuidado. Que, conversando com colegas do CAPES, muita gente perde consulta porque não tem dinheiro pra passagem. Coisa simples, assim. Acho que eu sou... Eu fui a vereadora que mais circulei CAPES nesses quatro anos. Eu fui muitos CAPES. Conversei com os profissionais, conversei com os pacientes. É parte do meu trabalho de fiscalização, né? E uma coisa que um profissional me falou foi isso. Olha, vereadora, por favor, faz um projeto de lei pra ter passe livre pros meus pacientes. Porque eles estão perdendo consulta, né? E gera todo um desgaste, gera todo um uso de recurso público que não volta, assim. E a gente apresentou esse projeto, foi aprovado em primeira, mas não foi aprovado em segunda porque tem ali um entrave por parte dos representantes das empresas de ônibus na Câmara Municipal é um negócio que é brabo, mas que a gente tem que conseguir batalhar, né? Além de que eu defendo o concurso público na saúde imediatamente. Pra abertura de novos CAPES, pra gente conseguir repor as equipes que estão muito desfalcadas aos CAPES, por exemplo, que são da direta, que não são de OS, tem muita falta de profissional. Teve um CAPES que foi, se não me engano, de perdizes, que tava quase sendo, tendo a sua gestão privatizada porque não tinha psiquiatra, entendeu? Porque não tinha gente, porque não tinha, os últimos aposentaram, não teve reposição, não teve concurso e aí não tinha profissional, assim. Eu acho que tem que ter muito mais esse tipo de acesso. É importante que a gente consiga também pensar a saúde mental do ponto de vista de acesso à cultura, que é muito importante. Acesso à arte, acesso ao lazer, acesso ao esporte. Então, tudo isso são defesas que eu tenho. Apresentei a lei do sistema municipal de cultura, enfim. Eu acho que falar de saúde mental é falar de tudo, sabe? Luana, a Prefeitura de São Paulo, governada por Ricardo Nunes, sem qualquer justificativa, interrompeu no Hospital Vila Nova Cachoeirinha o acesso ao aborto que era fornecido pelo hospital. Num novo mandato, eu queria saber quais são as políticas que você vai adotar em relação a esse assunto, como reverter, como garantir um aborto seguro, legal, universal, que é uma causa que afeta tanto as mulheres de São Paulo, as mulheres periféricas, e como é o nosso povo, que a gente está falando, o povo preto. As mulheres pretas são as que mais sofrem, que mais são negligenciadas, que mais morrem ao fazer um aborto clandestino, inseguro, ilegal. E essa é uma pauta que a gente queria saber muito como trabalhar essa pauta, como trazer ela para o centro do debate público, sem um falso moralismo, sem essas questões que atrapalham e nublam tanto o debate. Olha, algumas coisas eu já fiz. Quando teve essa interrupção do serviço, a gente foi no Ministério Público, representamos a Prefeitura, denunciamos a Prefeitura, inclusive o próprio Ministério Público já mandou, já recomendou para a Prefeitura para retomar o serviço. Assim, a Prefeitura segue descumprindo e está bancando deixar mulheres desassistidas. O Cachoeirinha era o hospital que mais fazia o serviço de aborto legal em São Paulo. tem outros hospitais que fazem, mas nenhum tem uma equipe é como a do Cachoeirinha. Assim, é uma equipe que é para isso. Existe um lucro de atendimento à mulher vítima de violência ou a mulheres que têm situações, às vezes, de feto, com uma formação incompatível com a vida em que existe todo, não é só a médica, assim, a médica tem enfermagem, tem psicóloga, tem assento social, é toda uma equipe de mulheres muito incríveis, inclusive, elas são maravilhosas. E elas, na prática, foram praticamente criminalizadas pela própria Prefeitura. Teve toda uma perseguição política essas trabalhadoras, essas profissionais, inclusive a ponto dos conselhos de classe, como o Conselho Federal de Medicina Regional, enfim, na prática, tentarem tirar o registro de caçar mesmo a possibilidade de elas trabalharem. Foi um negócio bem ruim, assim. E a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, ajudou a bancar isso, ajudou a bancar essa perseguição. Então, eu acho que foi uma das maiores covardias feitas, assim. E eu, é isso, né? Já acionei a Justiça para que a gente consiga retomar esse serviço. Mas a real é que enquanto o Ricardo Nunes estiver na cadeira de prefeito, é difícil que a gente retome o serviço. Porque ele é um bolsonarista. Ele colocou quadros bolsonaristas na Secretaria Municipal de Saúde em cargos de gestão. Essa é a verdade. Tem a ver com isso, o encerramento do serviço. Tem a ver com uma sinalização que ele deu para os novos bolsonaristas que entraram na Secretaria Municipal de Saúde. Isso é muito grave. É muito sério, assim. E a gente está falando, gente, de casos de aborto legal, tá? A gente está falando do que está na lei, que é risco de vida para a mulher, feto, adencefalo, né? Ou mulher vítima de violência sexual. E a maioria são meninas, são crianças que não conseguem na cidade mais rica do país. Não estão conseguindo acessar o serviço de aborto legal. Isso é inacreditável. Que meninas que sofreram essa violência em São Paulo tenham que ir para outras cidades? Uberlândia, Salvador, Recife... Gente, assim, é bizarro, entendeu? A cidade mais rica do país, da América Latina, é você condenar meninas à morte. Seja a morte física ou a morte simbólica. É importante que a gente consiga entender isso. Nós temos que batalhar não só pela retomada desse serviço no Cachoeirinha, mas pela retomada de toda uma política de saúde reprodutiva em São Paulo que foi desmontada. Então, porque, de novo, é a porta do S-Bag. Você teve também um desgaste das políticas de acesso à saúde reprodutiva desde a UBS, desde o acesso a método contraceptivo. As pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, para conseguir encontrar um lugar que põe Dio. Ou as pessoas têm dificuldade de acessar grupos de planejamento familiar. Tem todo um desmonte da política de mulheres e de pessoas que gestam. Que já teve, assim, já teve linhas incríveis de cuidado. Na gestão Irundina, por exemplo, você tinha profissionais que são quadros, assim, nacionais de pensar a saúde da mulher. E que, assim, hoje você jogou isso no lixo na última gestão. Toda essa experiência acumulada que a cidade de São Paulo tem. Isso tem que urgentemente ser retomado. Não só o serviço de aborto legal no Cachoeirinha, mas toda uma política de saúde reprodutiva com foco na autonomia das mulheres, das pessoas que gestam e que a gente consiga, claro, entender que esse serviço tem que estar em todo o hospital municipal de São Paulo. Porque o que acontece muito no Cachoeirinha, principalmente meninas, né, que são violentadas, são estupradas, vão conseguir acessar o serviço já com 20 semanas de gestação. Já na metade de uma gestação. Assim, quando a barriga começa a aparecer, quando não dá mais pra disfarçar e tal. E o ideal é que a gente consiga, por meio dessa estrutura, reestruturação da política de saúde da mulher, evitar que esse tipo de situação aconteça. De forma que, inclusive, não é nem uma cirurgia tão complexa quando feita até 12 semanas, assim. Lona, eu quero retomar uma coisa que você falou no começo, que é sobre a Câmara Municipal ser um espaço hostil. Nós sabemos que muitos espaços para as pessoas que se parecem conosco em São Paulo são hostis. Como ex-aluna da USP, eu queria saber como foi estudar lá antes da vida política e como esse ambiente se mostrou pra você, se teve bastante utilidade, acredito que sim. E qual a importância da política de cotas, o que você considera importante para que as pessoas consigam acessar, consigam se formar, consigam sair do subemprego e pessoas negras consigam alcançar postos que muitas vezes são difíceis pra nós, né? Os empregos que estão disponíveis pra nós são apenas os braçais, os subempregos que remuneram um pouco. Eu queria saber como foi importante pra você a política de cotas. Olha, eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque a luta por cotas na USP, eu acho que foi a luta que me formou muito enquanto militante. Porque eu fui uma das que lutou por cotas na USP. Eu era do DCE, quando a gente conseguiu aprovar. Eu fui da Ocupação Preta, enfim, eu fiz um monte de coisa lá. A gente conseguiu fazer uma luta bem forte. Quando eu entrei na USP, assim, eu tinha conseguido fazer um cursinho comercial com bolsa. E aí eu entrei, eu tinha estudado em ETEC, eu sou da cidade de Santos. Eu moro aqui em São Paulo já há vários anos. Mas eu fiz o ensino médio lá na ETEC, em Santos. ETEC já é mais elitizado em relação à escola pública comum, assim. Mas não é, é um colégio, sei lá, de elite de São Paulo. Quando eu cheguei na USP, gente, parecia que eu tinha entrado na Suécia, entendeu? A primeira coisa que eu fiquei em choque na minha primeira semana, eu tava numa rodinha e as pessoas começaram a falar de viagens, sai? Porque eu fui, sei lá, pra Disney, pra Luxemburgo, pra não sei onde eu fiquei, gente, onde eu estou. E eu ficava, eu de logo achei minha gru, meu grupinho, minha turma. A minha turma eram os outros alunos de ETEC. ETEC daqui de São Paulo e tal, que era a minha galera, que eu vim junto, assim. E eu acho que duas coisas me fizeram ficar na USP, eu sempre falo isso. A primeira foi o Movimento Estudantil, o Movimento Negro. Eu encontrei o Movimento Estudantil, encontrei o Movimento Negro e já tinha na época a pauta da luta por cotas. Eu me envolvi, porque quando eu entrei não tinha política por cotas. Então eu me envolvi nessa batalha, eu me envolvi muito nessa luta. E a outra coisa que me fez ficar foi entender que eu podia ser uma trabalhadora do SUS, sendo uma psicóloga. Então desde o primeiro ano eu tive professores muito legais. Na psico tem muita gente muito boa. Por exemplo, tem professoras da psico que trabalharam anos no sistema público de saúde e que levam os alunos do primeiro ano pra meter dentro da UBS. Você vai ficar na UBS e aí se vira, entendeu? E aí você já te coloca num espaço de trabalho que faz sentido pra mim. Que faz sentido no sentido de retornar tudo que eu tava aprendendo, oportunidade de acesso que eu tinha pros meus. Assim, pra quem tava na periferia, pra quem tava usando o SUS. Então acho que essas duas coisas eu acho que me fizeram ficar muito na USP, né? Porque muita gente não fica. Essa é a real, assim. Acho que pros nossos, tanto por questão financeira até por questão psicológica, subjetiva, é difícil você continuar. Você se sentir pertencente àquele espaço. Eu tive muita sorte. Acho que essa é a real, assim. Encontrei gente muito legal no caminho. E eu me envolvi na luta por cotas na USP. E foi uma luta, gente, gigante. A gente tinha um coletivo que se formou na época chamado Ocupação Preta. Começou lá em 2015, 2016, em que a gente pegava, juntava, era um grupo de alunos negros de vários cursos naquela época, assim, pra achar. 30 alunos negros precisavam de uns 10 cursos, assim, da USP. A gente se juntava, fazia reunião, fazia planejamento. Alguns eram do DCE, outros eram anarquistas, outros não eram, enfim. A gente se juntava, ia numa aula, escolhia uma aula, chave, seja qualquer unidade da USP que fosse. geralmente, ou de um professor que tinha tido um histórico racista, ou de um professor que tinha algum destaque que poderia dar visibilidade pro nosso movimento. E a gente chegava uns 10 minutos antes da sala e ocupava metade das cadeiras. Então, era meio silencioso o rolê, assim, sabe? A gente chegava, ocupava metade das cadeiras, o professor ficava em choque, os outros alunos ficavam em choque, porque você nunca tinha visto uma sala de aula com metade de pessoas pretas, assim. E aí, ou a aula implodia, e a gente começava, fazia daquela aula um debate sobre cotas na USP, ou o professor ia embora, tinha professor que falou que ia se demitir, porque nunca tinha sido tão violentado na vida. E a gente tentava pedir pra esse docente assinar a nossa carta em apoio a cotas raciais na USP. Por exemplo, numa das aulas que a ocupação preta ocupou foi a do Haddad, lá na São Fran. Não porque ele tinha nenhuma denúncia de racismo, mas porque ele era famoso. E aí, as pessoas queriam que ele assinasse e dar visibilidade, ele assinou e tal. Então, esse tipo de prática foi começando a acontecer e a gente foi chamando atenção, fazia protestos, fazia atos, levava cursinho popular pra dentro. Nessa época, com o Emancipa, que eu já conhecia, já ajudava, também teve um papel muito importante de os alunos bancarem, outros cursinhos também, de ter cotas sociais e raciais na USP. E a gente conseguiu, em 2016, conquistar opcional as cotas na USP. Então, as unidades que queriam aderir ao Enem aderiam, e as que não queriam não aderiam. Por exemplo, a Medicina não aderiu, enfim, várias não aderiram em 2016. A Psico, que era minha, tenho muito orgulho que aderiu. Inclusive, a Psico é vanguarda, viu, na luta de cotas e raciais na USP. E em 2017, numa nova votação, que foi a definitiva da nossa vitória, a gente conseguiu custar cotas sociais e raciais na USP. E eu acho que isso foi um dos momentos mais felizes da minha vida, de longe. No dia que a gente votou cotas sociais e raciais na USP, foi uma vitória gigante, a USP foi uma das últimas a adotar, mas foi uma conquista que a gente teve depois de anos, décadas, décadas da reitoria segurando isso, propondo qualquer outra coisa, propondo... Todo mês ele investava uma ideia mirabolante diferente. Não, a gente vai pegar os alunos que... Os primeiros colocados em cada Olimpíada de Química e Matemática e sei lá o que, das escolas públicas. Vamos pegar os melhores talentos. Não, a gente vai fazer um programa de inclusão por mérito. Nunca reserva de vagas pra pessoas pretas e de escola pública. E a gente finalmente conseguiu isso. Então, acho que foi uma vitória gigante que eu tenho muito orgulho de ter sido parte dessa vitória, sim. Luana, o mote da sua campanha, um dos slogans que você usa, é que São Paulo é solo indígena e solo preto. A gente sabe que essa cidade é uma cidade que tem orgulho do seu passado colonizador. São tantos símbolos, tantas ruas, tantos terminais de ônibus, estátuas, monumentos, lugares, preservados à memória daqueles que colonizaram os indígenas e os negros. Num novo mandato, eu queria saber como você pretende propor e pautar esse debate para a mudança e para a retirada de alguns símbolos que são até ofensivos para o nosso povo aqui na cidade de São Paulo. O São Paulo é solo preto indígena é justamente uma política de memória e história antirracista na cidade de São Paulo. Gente, na Câmara Municipal até hoje, você tem na entrada uma árvore gigantesca com um trecho falando sobre como a vila de São Paulo foi fundada pelo Anchieta e pelos bravos bandeirantes que iam atrás de ouro, diamante e índios. É isso que está na Câmara Municipal de São Paulo. Se você vai no Salão Nobre, você vê quadros romantizando, mostrando a colonização de São Paulo. Você mostrando pessoas indígenas escravizadas. Então é isso que você tem nos símbolos oficiais da cidade de São Paulo. Isso tem muito a ver com a questão subjetiva. Você tem formas de lembrar o nosso povo toda hora que a gente não é protagonista da história, que a gente é segundo plano, que a gente tem que ficar por baixo. Ou então a história do Borba Gato, por exemplo, que é uma estatua gigantesca de um homem branco com uma arma e assim, simbolizando o negócio. Quem passa por ali pode ser que não saiba a história do Borba Gato, mas intuitivamente sabe o que ele representa. Os nossos sabem. E a falta de representatividade nossa também é um recado. A falta de símbolos, de homenagens aos heróis negros, às heroínas negras, às heroínas indígenas também é um recado. E aquela coisa, né? Disputa de passado é disputa de futuro. Então o São Paulo é solo preto indígena é um projeto de lei na prática, né? Além de um movimento político, é um projeto de lei que propõe algumas coisas. Uma delas é o fortalecimento do ensino da história e da cultura negra indígena nas escolas e também oferece possibilidades para monumentos racistas hoje em São Paulo. Supressão, quer dizer, tirar mesmo relocalização ou ressinalização. A gente colocou as outras duas possibilidades porque senão a gente não ia conseguir aprovar o projeto em primeira como a gente aprovou. Então ele já está aprovado em primeira votação na Câmara Municipal, mas aquela coisa, né? Tem que aprovar em segunda porque a Câmara, enfim, tem uma prática é muito conservadora. E não é nenhuma coisa tão revolucionária assim. Várias cidades do mundo têm projetos como esse. Por exemplo, a gente pesquisou legislação internacional. Cidades da África do Sul têm políticas parecidas, assim. Porque imagina como foi com a queda do regime do Apartheid se você ia deixar um custo de racista. Tirou. Mesmo aqui na América Latina, o México tirou a estátua de Colombo do centro da cidade do México. Por exemplo, em Berlim, que a gente pesquisou também, você retirou a estátua de nazista porque a cidade era uma cidade nazista e você tinha estátuas de nazistas, né? Por toda a cidade. Imagina se tem hoje. Não tem. Meteram num parque da vergonha lá longe e foi isso, entendeu? Eu acho que o fato da gente ser tão polêmico aqui no nosso país mostra que a gente não conseguiu superar esse regime. O regime colonial, o regime escravocrata. É um pouco pesado falar isso, mas é verdade. Porque quando você tem rupturas de regime que são rupturas intensas, é meio automático você derrubar os símbolos da era anterior ou refazer uma nova política de símbolos de heróis. Aqui não aconteceu isso. Isso também passou o recado dos processos políticos históricos do Brasil. Então eu acho que nossa política tem a ver exatamente com fazer esse questionamento que isso é uma disputa política, uma disputa cultural e ideológica que a gente faz. E eu gosto porque o São Paulo é solo preto e indígena foi muito compreendido pelas pessoas. Extremamente compreendido. Eu lembro que uma das primeiras mensagens que eu recebi quando a gente colocou o projeto, divulgou, foi uma moça que nem era uma moça negra, era uma moça de periferia branca que eu não conhecia, que me mandou mensagem e falou, olha vereadora, eu gostei do seu projeto, eu queria saber se eu consigo mudar o nome da minha rua. Porque o nome da minha rua é o nome de um general que ninguém conhece e o meu pai que morreu de covid, agora ele fundou essa rua, ele fundou esse bairro, ele veio do nordeste. Será que eu posso botar o nome do meu pai na minha rua? Porque ele é um herói que ele é nordestino e ninguém lembra dele. E eu gostei muito porque ela associou o projeto com a possibilidade de mudar o nome de rua pra botar o pai dela, que é um cara que ajudou a fundar o bairro, que fez um monte de coisa e não um general que ninguém conhecia. Então esse é o espírito um pouco dessa lei e eu gostei muito que as pessoas pegaram o espírito muito rápido assim, entenderam direitinho o que significa. Então eu acho que tem a ver com isso, a gente conseguir resgatar as histórias dos nossos e a gente entender que a política de memória e de passado também tem a ver com as lutas de futuro. A nossa intenção é aprovar em segunda e efetivar. Apesar da prefeitura não ter efetivado, não ter deixado aprovar em segunda, acho que só pela pressão foi logo depois que a gente aprovou em primeira que a prefeitura resolveu fazer cinco estátuas de pessoas negras em São Paulo. A gente conseguiu aprovar em primeira, a prefeitura não aceitou aprovar em segunda, mas eles mesmos começaram a fazer estátuas de gente negra em São Paulo, que inclusive muitas vezes de forma rápida, sem diálogo com o território, mas é isso, mostra que existe uma demanda. Queria agradecer, finalizando já que você disponibilizou um tempo nessa correria da campanha para nos receber, fico muito feliz, muito honrado, acho que falo por todos do coletivo também, que é uma grande oportunidade de estar aqui e queria aproveitar esse final para você deixar um recado para a nossa audiência, onde eles podem conhecer mais do seu trabalho, das suas propostas, onde eles podem te encontrar, use esse tempo para divulgar aí a sua campanha e deixar um recado para a nossa audiência. Primeiro, eu agradeço muito o convite do Soberana TV, parabenizo o trabalho que vocês fazem ou sigo vocês há algum tempo, sei que é uma iniciativa de comunicação antifascista que tem uma proposta de, de fato, melhorar a maneira como a esquerda se comunica, eu acho que isso é bem importante e como recado final, eu diria para todo mundo que está indignado, organizar a sua indignação, se organizar num grupo político, num partido socialista, num coletivo, num movimento social, movimento de educação popular como a Rede Emancipa, por exemplo, a gente sempre precisa de professor voluntário, viu gente? A gente sempre está precisando de gente, os movimentos sociais precisam de pessoas que têm a visão de mudança de mundo, assim, então acho que o meu recado é esse, se você está ali assistindo Soberana, gosta de Soberana, o que eu faço, meu Deus? Procura um grupo, procura um coletivo, eu recomendo, eu recomendo a Rede Emancipa, sou do Movimento Esquerda Socialista, quem quiser acompanhar no Instagram, a nossa comunicação chama Revista Movimento, no Instagram está Movimento Revista, dê uma olhada, acompanha o que a gente coloca e para você me encontrar mais no meu Insta, é Luana Psol, está no Insta, está naquele novo lá, que não é mais Twitter, que é outro, também eu tenho TikTok, Luana Psol, e tem o site que você encontra com mais profundidade, o programa que a gente está apresentando nessas eleições, e essa vitória é fundamental, é muito importante, a gente conseguir impor uma derrota para eles, da maior cidade do país, é extremamente necessário, que tenha a ver com uma urgência de defesa das nossas vidas, o meu número é 50 500, e eu espero que a gente consiga seguir nas lutas, mais uma vez agradeço Soberana TV.